É muito viado é só me salve galera Bismarck na área beleza é o seguinte rapaziada vamos com tudo mais um vídeozão mais um motovlog daquele jeito naquele pique né o jeito que nós gosta pesadão rapaziada hoje aqui de Paraná Rondônia é feriado velho graças a Deus feriado ponto facultativo né e na rama de rolezão daquele pique e vocês vão com nós né vou cortar o caminho por aqui pegar aqui até 24 rapaziada como vocês virem na abertura do vídeo a dancinha aí dos inscritos como eu já falei para vocês agora agora essa nova programação aqui do canal né se você é inscrito aqui do canal e quer aparecer aqui no começo do vídeo e ser divulgado é só mandar a dancinha para nós aí lá no Instagram ou no WhatsApp que nós vamos fazer aquela edição pesada e vamos fazer aquela essa dancinha top fechou esse aí que dançou aí no começo aí foi meu parceiro Pedro Vinícius canal Pedro Vini ele tem um canal aqui no YouTube o link tá aqui na descrição beleza o primeiro link é o canal dele já dá uma força para o mano lá sai cachorro tá doida é voltando aqui rapaziada já dá uma força no canal do nosso parceiro aí Pedro Vini é o primeiro link na descrição é o canal dele fechou dá uma força para se inscrever se inscreve lá deixa o comentário lá vim pelo canal NVA 99 beleza e nós vamos naquele pique todo mundo olhando nossa gambiarra aqui no capacete se não for para casar ela nem sai de casa rapaziada tô indo ali na loja ali comprar um uma linha de crochê para minha esposa para delegada né que agora minha mulher aprendeu fazer crochê eu acho que eu passei a rua não passei ainda não eu vou para não ainda não filhão minha mulher aprendeu fazer crochê velho agora viciou bicho final fechou aí fudeu a mulher viciou no tal do crochê velho e já comprei já comprei duas ou três linhas para ela já e ela já acabou já aprendeu fazer lá o tal do crochê demorou aprender mas agora aprendeu meu filho é um crochê atrás do outro e e a bicha tá viciada velho já tô indo lá comprar acho que é o terceiro rolo para ela ela já fechou os tapetes lá filé vou mostrar para vocês depois eu não consegui mostrar nesse vídeo eu mostro no próximo mas eu acho que vou mostrar nesse mesmo chegando em casa lá eu mostro a vocês vou cortar caminho por aqui que a rua é lá atrás vou pegar aqui agora até até essa daqui até 13 e como eu já falei para vocês no motovlog anterior tão rapaziada aqui de que é daqui de Rondônia mas não mora mais aqui em de Paraná e gosta que eu passei e fala o nome da rua né vou subir aqui agora Avenida Brasil a Avenida Venda Brasil tô aqui na T13 vou subir que eu a loja onde eu vou ali na T15 e todo mundo olhando e nós causando feriado hoje tá movimentado em velho feriado de carnaval quarta-feira de cinzas vou entrar vou entrar vou entrar vou entrar Opa aqui a venda Brasil rapaziada mas aqui já é o ponto mais para cima para cima né aqui depois da T14 T15 aqui o movimento é mais fraco lá para baixo que que o trem é pesado aqui que eu vou entrar aqui na loja mundial aqui ó eu vou ali rapaziada comprar o bagulho e já volto com vocês aí fechou é nós e pronto rapaziada comprado a linha vou pegar o rumo de casa agora eu só consegui ligar a chave aqui porque tá difícil e aqui tem ficar cabreiro essa vida Brasil rapaz tá movimentada hoje em dia de feriado com movimento desse e já ligar a moto que eu já vou sair atropelando aqui velho ficar aqui esperando nada e quem não é ligeiro não fica parado esperando e vamos com tudo vamos para casa agora já comprei o bagulho que a mulher quer sinal de marmina bora 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 no corredor é isso aí rapaziada se você tá chegando aqui no canal agora já se inscreve aí para fortalecer beleza já deixa o seu joinha o famoso like comenta aqui embaixo que você quer que nós faz aí porque nós estamos trazendo bastante motovlog aí e tem muita gente que não curte motovlog mas nós nosso canal a raiz do nosso canal é motovlog né nós começamos com motovlog e tudo mas aí quem manda aqui é os inscritos fechou então comenta aí que vocês querem se vocês estão gostando aqui eu tô na T20 T21 na vida Brasil agora eu esqueci de falar rapaziada aqui de Paraná no segundo distrito que é esse lado aqui onde nós mora e as ruas são divididas em o nome dela são são por T T1 T2 T3 T4 até chegar na T35 que é o lá no final da Avenida Brasil lá essa aqui é a Avenida Brasil você pegando ela reta você vai dar lá vai chegar lá no aeroporto no final dela e dá mais ou menos daqui até o aeroporto dá mais ou menos cinco quilômetros seis quilômetros eu já fui lá uma vez mas daqui um dia eu vou lá fazer um vou pegar daqui lá direto fazendo um vídeo só para vocês mostrando o caminho mostrando lá nunca mostrei lá dentro também acho que eu nunca entrei lá dentro também mas vou pegar e fazer um vídeo não qualquer dia desse mostrar para rapaziada como é que é beleza tô indo para casa nós vamos agora pegar ali a T29 e aqui é o famoso tio Becqué logo ali mais para baixo duas ruas mais para baixo ali já é o barracão do grau e é isso aí rapaziada canal NVA99 de Paraná graças a vocês nós já estamos aí com quase 13.100 inscritos vocês são foda aqui é o famoso estádio de futebol Biancão na T29 aqui é o estádio Biancão e aqui dentro no estacionamento é a parte de negócio de autoescola né que o pessoal faz prova de autoescola todas as escolas de Paraná faz prova ali aí é um ponto só né e é isso aí rapaziada tô chegando em casa vou ficando por aqui mais um vídeo não beleza já se inscreve no canal deixa o like é nóis valeu valeu fui a like tchau pessoal